Space Jam A New Legacy ou Space Jam Um Novo Legado. O filme é dirigido por Michael Daly. Lebron James tem seu filho, Dom, sequestrado por uma inteligência artificial chamada Al J. Ryden, acho que é assim. Para resgatá-lo, ele precisa vencer um jogo de basquete, então ele se une aos unitunes para não ficar preso para sempre nesse universo da Warner. O filme enfrentou vários problemas ali, porque os executivos da Warner e produtores ficavam dando palpites, o diretor anterior tinha saído e aqui tiveram muitos problemas criativos, inclusive o próprio Daly passou algumas coisas ali. Eu não jogo a culpa completamente nele, não. Então, aqui a gente vê uma enorme propaganda da própria Warner, com várias referências, easter eggs. Então, o produto final, eles devem ter simplesmente pensado, vamos jogar qualquer história e encher de easter egg, porque é isso que o povo gosta. Vamos fazer igual ao jogador número 1. Só que no filme dirigido pelo Steven Spielberg, tinha uma história bem mais interessante e mais imersiva, o que não acontece aqui. Tem muito problema de roteiro. Eu não vou ficar comparando com o filme de 1996, embora o primeiro ato lembre bastante. Só que conforme o filme vai andando, a gente vai reparando que a Warner tem meio que... Querendo apagar esse passado, principalmente no tom dos personagens. Quem vê um perna longa meio que, vamos dizer, Nutella, que está aqui, vai estranhar bastante. Os personagens perderam muito da personalidade deles, dos desenhos que a gente via. Para pegar quem é fã do filme com o Michael Jordan, aqui vai mais pela nostalgia, o que para mim também não colou. Porque esses personagens são mal aproveitados. O que só é usado deles é a imagem, para realmente chamar a atenção para o filme. Eu confesso que senti muita falta deles. Desde aquele desastroso lá de volta a ação, com o Brendan Fraser, eu nunca mais tinha visto nada tão bom quanto o Space Jam. E é bom rever os personagens. Eu vi dublado e algumas vozes são bem parecidas com as do desenho. Se não são as mesmas, talvez. Tem um arco dramático muito bobo ali, sobre acreditar nos sonhos, só que é mal desenvolvido. E algumas coisas bem canastronas ali. Há uma cena dramática perto do final que... não. E eu curti bastante a animação 2D. Muito impecável. Eu me diverti mais com ela, inclusive, do que com a 3D depois. Eu viria de boa um filme só em 2D nesse estilo. Mas aí eles mudam para o 3D. Entram em cenários até bonitos. E o 3D funciona em alguns momentos. Há um estranhamento, principalmente entre o real e a animação. Poucas vezes funciona. Cenários digitais até legais. Muitas cores, tecnologias. E, é claro, chuva de referência. Se eu fosse citar todas aqui, o vídeo com certeza teria umas 4 horas. Só para você ter ideia de alguns. Mágico de Oz, Scooby-Doo, Remiris, King Kong, o Gigante de Ferro. O que lembra bastante o jogador número 1, como eu falei. Agora, uma dendo aqui rapidinho sobre essas referências. Algumas são estranhas. Tudo bem. Mickey Mouse até vai. É um desenho adulto. Tudo bem. Agora, os drugs lá do filme Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. Os caras eram estupradores. O que eles estão fazendo aí? Tem também os capangas de Matrix. Tem também Austin Powers. Eu não entendi. Também uma freira, que é de um filme da Warner, chamado Os Demônios. Que o filme é bem carregado, é bem pesado. Enfim, não entendi muito não. O jogo de basquete também não é o grande foco. Eu, por exemplo, fiquei mais prestando atenção para pegar as referências, todos os easter eggs, do que no próprio jogo em si. E tinha potencial para ser uma grande história, porque demoraram anos para fazer. E o filme custou 150 milhões. Deve ser para investir no 3D. Só que o que me pegou mais foi o 2D. Não dá para falar muito do trabalho de voz aqui, porque eu vi dublado, mas acredito que seja bom. Mas acho que não vai salvar totalmente o filme. Porque ele é muito cheio de problema. Eu não curti muito a dublagem do Don Shadow. Por quê? Eu amo a voz do Marco Ribeiro, que faz o Tony Stark, o Moody. Mas aqui não deu. Eu fechava os olhos e imaginava o Homem de Ferro. O Lebron James é atualmente um dos maiores, se não o maior jogador de basquete do mundo. Ele tem carisma, só que não dá para cobrar muito da atuação. Você quer mais ver mesmo ele interagindo com os bichos ali. Mas o arco dele ali sobre acreditar no sonho, sobre levar muito a sério o esporte também, não ter podido fazer o que ele queria fazer quando era criança, é muito ruim, não curou. E eu também não vou comparar com o Michael Jordan, beleza? O Don Shadow, péssimo, péssimo, não gostei. No final ele vira uma maçaroca. É um vilão que eu não entendi as motivações dele, o que ele quer com essa aposta ali. Enfim, não gostei. Muitas frases de efeito. O que aqui também é outra coisa ruim. Os diálogos sofridos. Tem também a Sônica Marte Green, lá de The Walking Dead. O Stephen Yeun. Tem a Zendaya. E tem outros aí, uma porrada de gente aí dublando e atuando. O Michael Jordan também aparece. É meio bizarro, mas tudo bem. Então, não dá para falar muito sobre vozes aqui nesse quesito. Space Jam, Novo Legado, poderia ser muito melhor. Mas esse politicamente correto está estragando muitas dessas animações que a gente via lá atrás. E que hoje algumas piadas não cabem. Eu não vou entrar também no mérito de polêmicas, de personagens que saíram e que mudaram. Isso vai a cargo de cada um. Comenta embaixo sua opinião. Mas aqui muitos personagens são reduzidos a uma participação pífia e sem propósito nenhum. Muita piadinha boba, muitas referências, muitas coisas da própria Warner. Parece mais uma campanha ou uma divulgação, sei lá. Isso não me pegou muito. É capaz de muita gente gostar, porque é um filme mais para a família. Tem uma mensagem ali, você cavando, encontra alguma coisa. Acho que dá para se divertir. Mas para mim foi bem negativo. Eu tinha falado sobre isso no vídeo de Tom e Jerry. Que esse negócio, pegar esses personagens lá dos anos 90 e trazer para agora. Já vi isso em vários casos aí, não funciona. O que você acha? Comenta aí então, beleza? O que você achou de Space Jam, Novo Legado? Comenta aí também. Vou deixar mais dois vídeos aqui do lado, minhas redes sociais bem aqui. Curte o vídeo aí, para me ajudar a divulgar o canal e trazer mais outros vídeos para vocês. Me dê dicas de outros vídeos também. É isso, pessoal. Um abraço e fui. Tchau, tchau.